E ele também já lembra as coisas lá... Jogadores fizeram a manifestação pela permanência do diretor de futebol. A caminho do Mineirão no último jogo com o Fulunense, eles exibiram essas camisas aí, essa resta que ganhou. Inédito isso, o jogador pedia permanência do diretor. E a torcida também. E a torcida também. Foi um movimento espontâneo, Vigrantino? Foi lógico, claro. Com certeza. Foi tranquilo. A torcida reconhece o trabalho do Alexandre Matos. Foi um dos responsáveis pela formação desse time. Ok. Agora, o que o Alexandre Matos fala sobre essa história enquanto ele recebe sondagens do Palmeiras? Enquanto ele conversa nesse momento com o presidente Gilvan? A gente está esperando o término dessa reunião para saber. Mas, de antemão, quer dizer, antes disso eles já falaram. Essas homenagens de hoje fizeram você repensar o que talvez já estivesse resolvido? Não tem dúvida. Não tem dúvida. A gente vem formatando uma ideia e tudo que aconteceu hoje vem mexer muito, vem mexer muito. Vamos analisar, vamos pensar com calma, com tranquilidade. Importante todo mundo saber que muito feliz mesmo. Não tem nada diferente acontecendo dentro do clube. Não tem nada de filosofia mudar, de aumento salarial, não tem nada disso. O que tem projeto de vida, um projeto de sair um pouquinho, não sei se é o momento, vamos pensar um pouquinho. A gente tem que entender que tem ciclos, né? Ninguém é eterno em lugar nenhum. Vamos analisar se essa hora é agora. Nessa semana ainda? Tem que ser, tem que ser. Tem que ser, porque futebol não tem férias, né? Quem tem férias, jogadores, comissão, direção, planejamento, essas coisas, elas precisam acontecer e rapidamente. O senhor de Matos é um problema que só ele pode resolver. E eu tenho visto as entrevistas dele, ele me disse que não tem nada definido, não conversou comigo a respeito disso. É, o dia que vier conversar, a gente vai conversar com ele direito e insistir que ele está nos ajudando a montar de novo um plantel até mais forte. E agora, para disputar em condição de ganhar uma Libertadores, eu tenho certeza que gostando desse plantel nosso, como ele gosta, que me ajudou a montar esse plantel, ele possivelmente vai querer ajudar a comandar essa turma para ganhar uma Libertadores em 2015. Está confiante aí o presidente Gilvan, que foi quem buscou o Alexandre Matos no América, né, senhor Jair? Deu todo o respaldo para o Alexandre Matos contratar, fazer esse time que vem ganhando tudo aos dois anos. O dinheiro é fácil. O campeonato brasileiro. As coisas mais importantes, né? O resto a gente deixa para lá. É, com dinheiro é fácil. É difícil você falar sem ter ciência de tudo que aconteceu. da primeira reunião, né, o que que o Alexandre Matos pediu ao presidente Gilvan, o que que o presidente Gilvan falou que não. A gente não sabe, né? Tem informações, eu fico com o que o Alexandre Matos falou aqui. É claro que ele não vai falar, ah, eu pedi tanto, ninguém precisa falar isso. Ele falou que não é essa a questão. Mas eu tive a informação que ele pediu, a pedida teria sido 160 mil reais por mês. Mas ele disse aqui que o problema não é dinheiro, não é complicado. Já me falar que a questão não é nem salarial, era uma questão de poder. De poder? Porque também a gente não sabe, né, se é verdade. Ou seja, são muitas especulações. Agora, Alexandre, sinceramente, mudança de vida, você ir para o Palmeiras, você vai acabar com a sua vida, filho. Você vai desgraçar a sua vida, você ir para o Palmeiras. Mas continuo dizendo. Amor é lorota, quem manda é lanar. É lógico, amor é cascada, quem manda é la plata. Pois é, então se ele vai ter vida ruim no Palmeiras, caso fosse, e o Valdir Barbosa no Bahia? Nossa! É o que está se falando aí também. Só falou. Acreditam.